Pessoal, um embate muito grande entre o governo federal democrata de Joe Biden e o governador do Texas republicano Greg Abbott. Nós sabemos que existe aí algumas diferenças de opinião, pra usar aqui um eufemismo, né? Algumas diferenças de opinião entre essa questão de imigração pelos democratas e pelos republicanos. E a gente já viu recentemente um embate aí, algumas tensões entre o governo federal e o estado do Texas. Todo mundo sabe que os Estados Unidos, né, ele funciona, é um país muito grande e cada estado ali tem as suas particularidades em relação a algumas leis, certo? Só que agora a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o estado do Texas a prender pessoas suspeitas de terem entrado pela fronteira com o México de maneira ilegal, pessoal. E isso, obviamente, é um ponto aí de colisão muito forte entre o governo de Joe Biden, né, o governo democrata e, no caso, o estado do Texas, que é por onde há algumas entradas ilegais do México para os Estados Unidos. Eu quero que você, você dos Estados Unidos, eu sei que tem bastante gente que me acompanha, Esses dias eu falei da questão do Japão e muita gente colocou aqui lá do Japão. Então você dos Estados Unidos, principalmente se você é do estado do Texas brasileiro, obviamente, que está me entendendo aqui, comente aqui embaixo. Como é que está essa questão aí? Como é que está sendo recebida essa questão desse embate entre o governo federal e o governo do Texas, tá? Eu vou dar um coraçãozinho e vou interagir aqui com o seu comentário, tá bom? Então deixa aqui que isso ajuda a somar aí mais informações, tá bom? Fica comigo até o final, vamos ver mais tensões aqui dessa questão. Deixa aqui o seu arravte, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto. Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos e não é inscrito no canal, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado mesmo. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, Primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber e três e-books completamente gratuitos de hebraico aqui pra você baixar. Bom, então, já estava havendo uma tensão, né, entre as duas partes aí. Com essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, o próprio governador republicano do Texas, ele obviamente comemorou essa decisão nas suas redes sociais e disse o seguinte, Claramente, é um desenvolvimento positivo. Porém, é isso que ele falou, certo? Porém, conto do Todavia, a Casa Branca também já se manifestou, governo federal, no caso, né, já se manifestou da seguinte forma, a porta-voz da Casa Branca disse que a medida pode provocar mais caos e confusão na fronteira. Eles disseram o seguinte, Discordamos fundamentalmente da ordem da Suprema Corte que permite que a lei prejudicial e inconstitucional do Texas entre em vigor. Olha só, um embate entre o governo, o estado do Texas, que são independentes, né, vamos assim dizer, e o governo federal. Pessoal, é a mesma coisa que, por exemplo, o governador de São Paulo brigar com o governo federal e conseguir que a Suprema Corte vote em favor de algo que o governo federal repreende violentamente. Então, esse é um grande avanço, pelo menos aqui, segundo a opinião do próprio governador do Texas. Até o próprio México, pessoal, o México também criticou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos e disse que não vai aceitar os imigrantes de volta. Pessoal, porque é o seguinte, o que que estava ou ainda está acontecendo? Não é difícil. Se você colocasse no YouTube, ó, é fronteira México-Estados Unidos-Cai-Cai. Eu já vi vários vídeos. Eu não sei, tem alguns assuntos que não me interessam, que na verdade... Não que não me interessam, que... Assim, são assuntos aleatórios. Me interessam, se eu vejo é porque me interessa. São assuntos aleatórios. O que que acontece? Não é difícil você achar testemunhos de brasileiros que saíram aqui do Brasil, foram para o México, certo? Com família, com filhos, com esposa, com bebê, enfim, pessoal, é cada coisa, enfim, cada um sabe de si, né? Não estou aqui para julgar. As famílias saem do Brasil, vão para o México, pagam ali coiotes para fazer travessias de dias pelos desertos mexicanos e americanos. Quando essas famílias chegam na fronteira com os Estados Unidos, eles se entregam para as autoridades americanas. As autoridades americanas ficham essas pessoas, alguns ficam presos durante dias, semanas ou meses, e depois são liberados para ficar nos Estados Unidos até o seu processo ser, vamos dizer assim, julgado por um juiz. Mas, enquanto isso, eles ficam lá. Então, não é difícil você achar. E muitos ônibus, né, indo para Nova York, o próprio governo federal bancando isso. E o Texas, no caso, que é uma das portas de entrada, falou assim, não, não, a gente não quer isso aqui. A gente não vai deixar esses imigrantes, a gente vai prender esses imigrantes. E essa era a briga, certo? E agora, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o estado do Texas prender pessoas suspeitas que entram ilegalmente pela fronteira do México e Estados Unidos. Algo que o governo federal dava certo respaldo para essas pessoas serem fichadas no país e julgadas posteriormente. Então, isso é até um certo incentivo à imigração ilegal, né, pelo governo federal, que o Texas falou o seguinte, não, a gente vai prender. A gente vai prender essas pessoas e vai, vamos dizer, vai ter anos de prisão aí e tal, vai determinar que esse imigrante volte para o México, enfim, pessoal, uma confusão total. Vamos ver o que isso vai dar, tá bom? Pelo que eu entendi aqui, resumindo aqui para você em oito minutos. Por isso que eu peço para você, se você está aí nos Estados Unidos, no estado do Texas, comente aqui embaixo, vai ser muito bom a sua participação. Tá bom? Vejo os demais vídeos e fique na paz.